Mateus capítulo de número 11 e o verso de número 28 apenas esse texto que nós iremos ler é um texto muito atual a mensagem de Jesus irmã Zilda continua sendo boas novas, continua sendo nova para nós a cada manhã, a cada noite Mateus 11, 28 diz assim vinde a mim todos os que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei podeis-vos assentar meus queridos esse convite que o Senhor Jesus faz faz a nós que estamos aqui hoje na casa do Senhor faz a você que vai estar ou que já está nos acompanhando pela internet qual é o convite pastor José Carlos de Jesus para mim hoje? venha a mim todos os que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei Jesus quer nos dar alívio porque na realidade o mundo e o seu sistema e até mesmo a nossa própria carne diz os amigos milita contra o Espírito que somos nós o ser humano é tricotômico alma, corpo, alma e espírito a palavra de Deus ela tem condições de ir onde um médico especialista um cardiologista um neurocirurgião não tem condições de ir porque a palavra de Deus conforme Hebreus 4 e 12 diz que ela vai até a divisão da alma e do aonde nós? abre aí Hebreus 4 e 12 então já que vocês não sabem de cor vou esquecer leiam coloque-se diante do texto bíblico para que você não esqueça capítulo 4 verso 12 da epístola aos Hebreus epístola aos Hebreus capítulo 4 verso 12 encontrou aí? diz assim a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada aguda de dois fios porque ela penetra até a divisão da alma da alma e do espírito juntas e medulas e é apta para te servir os pensamentos e as intenções do coração humano a palavra de Deus vai aonde o médico não consegue ir aonde o remédio que é muitas das vezes você vai ao médico com um sintoma e ele vai e te passa alguns comprimidos algumas drogas para que você toma e dê uma amenizada porque na maioria das vezes ele não cura ele combate os sintomas ele alivia a dor e você por vezes acredita porque foi um profissional um especialista que te receitou e você vai com toda a boa fé toma aquele medicamento sem ler a bula claro porque se ler não toma boa parte dos medicamentos até para uma dor de cabeça se você for ler a bula você fala eu não vou tomar esse remédio porque os efeitos colaterais são terríveis nós estamos vivendo dias em que a famigerada depressão tem batido a porta do coração de muitas pessoas muitas pessoas estão neste exato momento pensando em como por fim não a sua vida mas ao sofrimento mas a dor a angústia que está na sua alma no seu coração muitas pessoas estão querendo por um fim não na sua vida porque na maioria das vezes 99,99% das vezes a pessoa não quer deixar de viver ela não quer conviver com aquela dor com aquela tristeza com aquela angústia que parece que vai consumir a sua alma e as vezes muitos são convencidos que é dar cabo a sua própria vida tomar vários medicamentos ou tomar um veneno ou pular de uma ponte irá resolver tudo isso meu amigo minha amiga você que me ouve nesta noite por tamanha que seja a sua dor eu quero te convidar a junto comigo fazer aquilo que Jesus está nos pedindo ir até ele para recebermos alívio porque eles estão nos dizendo venham a mim todos nós que estáis cansados e oprimidos vivemos em um mundo que nos cansa a fila em todos os lugares que você vai é preciso sair de casa já disposto e sabendo que nós vamos ter que esperar seja para resolver o que for estamos vivendo dias de infimulação nesta pandemia do covid-19 tem feito pessoas entrarem em depressão muitos estão a pena de ir na depressão e eu quero lhe recomendar nesta noite eu sei que muitas das vezes nós gostamos de nos debruçar sobre as notícias que a mídia ventila para nós mas se nós nos alimentarmos apenas de más notícias sabe como nós iremos ficar irmãos angustiados perplexos o tempo todo porque vocês já viram que o que mais chama atenção são as más notícias você olha e observa na internet como as pessoas aprenderam colocar temas ou títulos que chamam a nossa atenção bomba aconteceu isso e isso e isso fulano e as vezes não tem nada a ver o conteúdo é outra coisa mas para que ele tenha visualização isso está cheio os vídeos na internet porque hoje é um meio de muitas pessoas sobreviverem e não tem nada errado com isso agora o que nós percebemos é que hoje muitos para ganhar dinheiro ele mente ele furta ele fala com a verdade ele noticia em verdades e eu louvo a Deus que eu tenho visto a nossa igreja amadurecer os nossos irmãos amadurecer em meio a esta pandemia porque nós ouvimos tantas notícias pessoas indo a público hoje todo mundo tem uma televisão em casa uma televisão e se tornou um apresentador até porque é fácil você gravar um vídeo e colocar aí você não sabe mas rapidamente ele gira o mundo qual é a notícia as últimas que nós temos recebido morreu mais tanto faleceu mais tanto queridos Jesus está nos chamando nesta noite a voltar o nosso olhar a nossa atenção para ele a voltar o nosso coração abrir o nosso coração e dizer Jesus faz com que a tua paz seja o árbitro do nosso coração queridos você sabe como é a atuação de um árbitro lá no campo de futebol quando alguém comete alguma inflação algo uma falta que conforme as regras do jogo ele não deveria cometer o árbitro a pita e as vezes lhe dá uma diretriz um cartão amarelo um cartão vermelho as vezes até expulsa queridos o apóstolo Paulo faz um apelo para que nós nos entreguemos de uma tal forma ao Senhor Jesus e permitamos que ele atue de uma tal maneira em nossos corações a ponto de que a sua paz seja o árbitro dos nossos corações é assim que a paz de Deus quer atuar em nossos corações quando ele estiver entrando ou quiser entrar em desespero essa paz Paulo vai falar opa desespero quem manda aqui nesse coração é a paz ansiedade quem manda aqui nesse coração é a paz e todos nós estamos suscetíveis as intempérias da vida todos nós estamos suscetíveis irmãos nessa ansiedade nessa ânsia de acabar com o sofrimento e com a dor muitas pessoas tiraram as suas próprias vidas é lícito fazer isso irmãos não não é disso por quê? porque Jesus tem cura tem alívio para a nossa dor ah pastor a morte é o remédio não a morte que é o remédio foi a morte de Jesus na cruz do Calvário e ele tem alívio para a nossa dor nós não podemos simplesmente concordar com o que está ocorrendo muitas das vezes a nossa volta muitos para acalmar-se ou para aliviar ou aliviar o estresse dizem é bebendo que eu vou esquecer tudo isso queridos irmãos queridos irmãos o alívio para a nossa dor é Jesus quem tem abra comigo a sua Bíblia mais uma vez capítulo 16 verso 19 capítulo 16 verso 19 diz assim ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalada esplendidamente havia também um certo homem chamado Lázaro que jazia cheio de chagas a porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamper-lhe as chagas e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamando disse Abraão meu pai tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora ele está este é consolado e tu atormentado e além disso está posto um grande abismo entre nós de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá Jesus está enfatizando uma realidade do mundo espiritual Jesus está falando do que ocorre após o homem fechar aqui os seus olhos e o seu espírito se retirar dele se ele bate em Cristo se ele bate obedecendo a palavra de Deus ele bate para estar com Cristo no paraíso vocês se lembram do que Jesus falou para um daqueles ladrões quando ele estava sendo crucificado a Bíblia diz que ele foi crucificado entre dois entre dois entre dois um disse a ele você não é o filho de Deus tira nós daqui rapaz o outro olhou para Jesus e disse inclusive antes ele censurou aquele colega aquele companheiro companheiro de cruz nem na hora da morte você tem a Deus porque tem gente que é assim deixa eu ver aqui um parêntese quantas pessoas maldosas insensíveis que tem ido às redes sociais para dizer assim acerca daqueles que partem e que servem ao Senhor como foi o caso da Fabiana Amastazio eu ouvi pessoas dizendo assim mas ela não era crente porque que Jesus não curou ela não era crente porque que ela partiu de covid-19 queridos nenhum de nós estamos imune às enfermidades eu já falei aqui domingo seja câncer seja acidente de avião seja acidente de carro nós não estamos imune seja pastor seja crente ou não crente esses mares acometem a todos a diferença é como nós estamos diante de Deus alguns partem preparados outros totalmente despreparados porque alegam não ter tido tempo outros ficam em cima do muro dizendo eu gosto da igreja eu acredito no Jesus dos crentes ele é tão bom ele já está fez algo na minha vida eu creio nele mas ainda estão em cima do muro porque não se decidiram por ele Jesus falou que não tem nem o termo quem não é contra mim disse Jesus quem não é por mim é contra mim quem comigo não a junta espalha é uma realidade é um fato se você está do lado de Jesus você vai atrair mais pessoas para ele se você não está ou está em cima do muro como dizia a minha prima Marta um muro é do nosso adversário tome um lado eu estava ouvindo hoje uma palavra por volta do meio dia em uma determinada rádio gospel eu achei interessante o pastor ministrar a palavra dizer uma realidade que ocorre não é de hoje que é das pessoas lavar as mãos e dizer isso não é comigo vocês lembram-se de Pilatos? Jesus foi levado até Pôncio Pilatos os judeus naquela época estavam com inveja de Jesus eles diziam se ele continuar fazendo o que ele está fazendo os milagres que ele está fazendo todo mundo vai crer neles nossa religião vai acabar nós vamos perder o nosso estado de sacerdote e Jesus não veio para tomar a posição de ninguém ele veio para salvar a humanidade inteira ele veio para salvar os judeus mas ele veio para salvar também os europeus os americanos ele veio para salvar a humanidade inteira mas eles não entenderam Pôncio Pilatos simplesmente quando foi quando levaram Jesus até ele ele examinou Jesus disse que não achou nada que justificasse a sua morte inclusive a sua esposa avisou para ele falou olha não entra na causa desse jus porque em um sonho eu muito sofri por ele Pilatos tinha autoridade missionária da Anne de simplesmente tomaram o partido e dizer olha eu não aprovo esse homem é justo qual é o mal que ele fez Jesus só fez o bem e mesmo assim eles condenaram Jesus Pilatos pegou uma aguinha numa bacia imagina a cena e falou eu lavo as minhas mãos sabe o que acontece hoje quantas pessoas que as vezes para não perder ou não sair da sua situação da sua condição de conforto dentro da sua família dentro da sociedade agora você é clientinho agora você é seguidor de Jesus ele diz não eu vou lá na igreja mas eu sabe o que vai acontecer com isso Jesus falou olha nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino de Deus mas aquele que faz a vontade do meu pai aquele que guarda os meus mandamentos não é só falar que crê em Jesus não é só falar que ele é bom não é só falar que ele mora no coração nós precisamos assumi-lo como Senhor e Salvador da nossa vida pessoal nós precisamos dizer não ele é o meu Salvador ele é o meu advogado ele é o meu Senhor mas quantos hoje que estão também lavando as suas mãos e se dizendo inocente só que eu quero dizer para você sabe quem é inocente diante de Deus aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e tem agora por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário a cobertura do sangue o único plano que cobre tanto nessa vida como na vida eterna é o plano de salvação estabelecido pelo próprio Deus através da pessoa bendita de Jesus você pode ser bom você pode ser honesto que deve ser bom pai da família bom esposo bom namorado boa namorada só que isso não te habilita isso não te faz hábito a entrar no reino de Deus o que nos torna hábitos a entrar no reino de Deus é nos arrependermos dos nossos pecados porque queridos vivemos em uma época em que as pessoas elas se mostram as mais piedosas possível quando estão diante dos homens são hipócritas são fariseus são pessoas que quando estão a sós eles vivem na prostituição que quando são maridos e as vezes esposas ou namorados e namoradas que quando estão sozinhos só Deus para realmente poder falar o que eles fazem quando estão a sós porque tem gente que até passa despercebido diante dos nossos olhos como uma pessoa bondosa caridosa justa piedosa mas diante de Deus da peneira de Deus diante do peneirar de Deus muitos não passam porque as suas obras não condizem com aquilo que eles falam eles até pregoam santidade eles até fazem engrossam a voz para falar sobre amor sobre reverência mas estão muitos apodrecidos por dentro são homens e mulheres cheios de rancores e de marbas que não perdoam com seus pensamentos promiscuos e Deus conhece e Deus sabe Deus sabe e ele não olha apenas para a roupa que nós estamos vestindo ele não olha apenas para a aparência como ele disse para o profeta Samuel quando ele foi para ungir Davi lá na casa de Jessé e viu aqueles homens e maneatriz belos os filhos de Jessé eram homens belos bonitos formosos ao ponto de o profeta de Deus olhar e falar esse aí é o ungido de Deus esse aí é o escolhido de Deus e Deus simplesmente censura Samuel e fala Samuel eu não tenho escolhido nenhum desses sabe por que Samuel você está achando que eu escolhi Samá Eliá não porque você olha para a aparência e eu vejo o que está lá dentro do coração esse homem rico não foi para o Hades para o lugar de sofrimento antissala do destino eterno daqueles que não servem a Deus porque era rico porque a riqueza não torna ninguém inapto a entrar no reino de Deus às vezes para muitos é uma barreira a mais porque ele se faz escravo do dinheiro tem gente que não tem muito dinheiro o dinheiro que tem nele o dinheiro domina a vida dele ele não consegue uma certa feira um jovem rico foi ter com Jesus e gostaria de saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna e Jesus conhecendo o seu coração disse para ele vai lá vem o que você tem distribui com os pobres você vai ter um tesouro lá no céu sabe o que ele fez? falou o que? eu não faço isso não perder tudo que eu tenho aqui quantos que estão trocando aquilo que é momentâneo que é feiro que é passageiro em detrimento daquilo que é terra passou? mas depois da morte é só nós fazer uma missa de sétimo dia fazer alguns sacrifícios sabe o que a Bíblia diz? a respeito disso que não há mais sacrifício após a morte não adianta sacrificar não adianta orar por quem já morreu por quem já partiu para a eternidade queridos nós precisamos esse homem aqui esse homem rico que estava em chamas ardendo em chamas ao ponto dele pedir para Lázaro molhar a ponta do dedo olha gente que coisa terrível para refrescar colocar na língua para refrescar a língua dele estava vivendo já as consequências das suas escolhas e o Senhor aqui Jesus nos conta que Lázaro disse para ele tem uma grande barreira um abismo entre mim e você não dá nem você tem como vir até mim nem eu tem como vir até você eu não sei o que você aprendeu o que te pregaram mas o certo é que Jesus ensina que após partirmos desse mundo escute isso aqui após nós partimos cooperador desse mundo nos depararemos com a eternidade irmã Virginia na eternidade o Senhor nunca mais vai ter que andar de cadeira de rodas se Jesus não curar a senhora aqui em vida vivendo aqui nesse mundo ainda saiba que no reino de Deus não há paralíticos não há cadeirantes não há cegos não há coxos não há surdos essa é a consequência das escolhas que o homem fez e faz ainda hoje que é a de viver longe dos princípios da palavra de Deus dos designios de Deus mas o que Deus tem para nós é paz é alívio e eu gostaria de pedir aos irmãos vamos estar em pé ao finalizar essa palavra a morte pastor é um alívio é uma solução para os meus problemas só se for no dia e na hora que Deus te chamar e você estiver pronto agora para quem parte despreparado de acordo com a palavra de Deus com o operador Manuel não é nada bom não tem nada de descanso então ouça essa palavra há solução há uma saída para a sua dor há uma cura há um alívio para a sua dor não dê caro jamais a sua vida porque a nossa vida não pertence nem a nós mesmos nós pertencemos a Deus foi Ele que nos fez e a Bíblia diz que é Ele quem faz descer a sepultura e quem faz subir dela ah pastor mas a luta a dor está grande convide o Senhor Jesus flambe por Ele porque Ele quer trazer alívio e paz ao seu coração não é a morte e principalmente esta que vem para muitos fora da vontade da hora de Deus estabelecida nós não sabemos quantos anos Deus preparou para nós vivermos aqui a senhora quer viver pelo menos 100 né irmã Flávia não 70 tá bom tá seja a vontade de Deus seja o tempo que Ele estabeleceu eu disse aqui domingo que alguns para cumprir o propósito de Deus vem e fica um dia como foi o caso de uma priminha prima segunda minha lá de Porteirão poucos dias na verdade que ela passou em Goiânia Jesus recolheu poucos dias está na glória está na presença de Deus livre do pecado das tentações que nós vamos tentar o tempo todo bombardear o tempo todo Satanás tenta arruinar com a mim com a sua fé mas Ele não vai conseguir no nome de Jesus não vai você pode estar passando por problemas saiba que Jesus está trazendo alívio e paz para você nesta noite você pode até quem sabe ter chegado aqui angustiado mas não vai voltar para casa angustiado porque nesta oração o Senhor Jesus vai estar fazendo aquilo que o homem não pode fazer que o remédio não faz o remédio como eu comecei a falar aqui por vezes ele combate os sintomas da depressão mas ele não vai lá na causa da depressão ele não vai lá quantos homens aí que as vezes no desespero porque foram abandonados porque tomaram uma decisão errada entram pela questão da bebida do álcool e alguns não conseguem sair o alívio é Jesus vamos orar o Senhor Jesus disse para aquele ladrão lá na cruz hoje mesmo estarás comigo no paraíso essa teologia que diz que não ao partir para a eternidade se dormirá até o retorno de Cristo nós vemos que o Senhor Jesus falou para aquele homem hoje mesmo estarás comigo no paraíso vamos orar Senhor eu quero nesta noite apresentar a vida dos meus irmãos das minhas irmãs que vieram aqui o Senhor sabe como está o coração deste homem desta mulher deste jovem desta jovem meu Pai que a Tua paz seja o árbitro dos nossos corações meu Deus por vezes a dor a angústia vem e tenta nos dominar de uma tal forma a ponto de muitos pensarem em dar cabo a sua própria vida porque a dor é grande e muitos não conseguem ver uma saída mas o Senhor é meu Deus o alívio com a paz que esta pessoa necessita entra agora neste coração e faz com que a Tua paz reine neste coração nesta família na vida desta pessoa que está nos acompanhando pela internet Pai no nome de Jesus acalma esta pressão arterial controla agora Pai no nome de Jesus esta insônia Pai tudo aquilo que tem perturbado o sono desta pessoa tem muitos não tem conseguido dormir preocupados com a questão desta pandemia preocupado com as dívidas preocupado com as coisas deste mundo Pai que eles saiam daqui nesta noite curados que eles tenham uma noite tranquila que eles tomam um bem não só hoje mas meu Pai de agora em diante eles continuem confiando que o Senhor está no controle de tudo e que até se partirmos para a eternidade sim partiremos para estar com o Senhor que é muito melhor Pai fica conosco nós confiamos no poder da sua palavra nós confiamos na obra redentora que o Senhor fez por nós na cruz do calvário em nome de Jesus que cada lar cada família aqui representada desfrute da tua paz em nome de Jesus Amém graças a Deus vamos queridos irmãos para casa antes tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite tem alguém que quer aceitar Jesus como seu salvador tomar a sua decisão de recebê-lo como seu único e suficiente salvador foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida ainda adolescente desci as águas do batismo aos 12 anos ia fazer 13 anos e nunca me arrependi muitas vezes eu cheguei a cair mas o Senhor Jesus me levantou me sustentou porque a Bíblia diz que se nós cairmos ele é poderoso para nos levantar ele é poderoso para nos conduzir em segurança e eu quero saber tem alguém não há ninguém que Deus abençoe você a Manoel nós vamos contar com isso né Manoel como diz pode passar então o cooperador Manoel vai passar aí enquanto eu canto tua alegria é minha vida me fortalece a cada novo dia tua alegria é minha vida recebo dela hoje agora recebo dela hoje agora agora estenda as nossas mãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o imensurável amor de Deus o nosso Pai que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sempre sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias não só agora mas para sempre o que diremos amém que Deus abençoe todos os nossos visitantes Deus abençoe bem muito bom ter aqui conosco em nome de Jesus